Numa mesa onde eu tô almoçando, entendeu? Cara, eu falei pra ele, tenha princípios, tenha honra. Eu quebrei o pau com o Bate lá, dei um furo de reportagem pra ele, ridícula. Eu falei pra ele, hoje em dia a gente conversa. Ele, Dona, você tem que entender que o seu jornalista... Eu falei, Bate, é uma coisa, eu respeito sua profissão de jornalista e eu quero que você respeite a minha de advogada. Você pode soltar a notícia que for. Você só não pode vincular terceiros a mim que não existe vínculo. Entendeu? Vínculo profissional com vínculo pessoal é totalmente diferente. Então, você vai dar uma notícia de alguém... Igual ele deu um furo de reportagem de uma pessoa que eu me relacionei há 13 anos atrás. Com a minha foto é do Kevin do lado? Porra, qual o interesse nisso? Ah, eu prendi tal pessoa. Bota foto da cara da pessoa, não pedi pra você não dar reportagem, não. Só não põe a minha foto é do Kevin. O que nós dois temos a ver? Todo mundo que ele prende, ele põe do lado a foto do advogado? Ah, é porque ela tá negando que não tem vínculo, mas olha quem é advogada. Tá, mas qual é o vínculo? Advogar é vínculo pessoal? Eu cometi o crime com a pessoa? Entendeu? Então, eu não quero isso. Porque as pessoas não devem pensar. Mas eu tenho três filhos. Eu tenho dois filhos adolescentes. Tem mãe que... Que sente o peso. Minha mãe ainda é estruturada, é uma mulher de 52 anos. Que tem discernimento, que sofre muito. Eu vejo a minha mãe comentando em site de fofoca, me defendendo. Mãe, para com isso. É, mãe, para com isso. Não tem necessidade. Eu vejo a Dayane louca brigando no direct. Eu falo, gente, para com isso. Isso é o preço. Só que você vê seus dois filhos tristes em casa. Mãe, falaram isso de você? Porra, não vou aceitar, cara. Então, enquanto for opinião, meus filhos sabem quem eu sou e minha família. Eu não vou ligar. Agora, quando for mentira, aí aguente. E eu sou língua solta, viu? Eu acabo com qualquer um. E outra. Primeira vez que eu te vi, eu podia ter te ligado um dia e falar assim. Deolaria, aconteceu tal coisa. Você consegue advogar para mim? Ah, igual é tanto. Beleza. Qual vínculo que a gente tem? Eu te contratei. Não, é porque esse rapaz que foi preso, eu tive um relacionamento com ele. Mas aí, o que você tem a ver? Sim. Há 13 anos atrás. Eu tinha 19 anos, caralho. 13, 14 anos atrás. Você acha que as pessoas que o Mítico beija nunca foram presas? Não sei. O que você falou aí? Algumas devem ter sido. Bololô, hein? Mentira, caralho. Vai se fuder. Fala a verdade. Não esconde suas origens, não, meu amigo. Não, eu nunca peguei ninguém que foi preso, não. Mas também não tem problema. É, não, mas eu acho que não. Todo mundo pode se ressocializar, cara. Pô, mas se eu pegasse alguém que foi preso, isso é da hora. Altas histórias. Foda-se. Tomei lá na cela, tipo, tchau, tava com quantas. E eu queria agradecer o pessoal que assiste a gente. Mesmo dentro da cadeia, que já chegou uns stories aí. Já, já, já. Tem uma galera na cadeia que assiste nós. Mas como assim? Não tem que ter internet? Oi? Deu lá e saiu do grupo. Eu também não sei de nada. Eu também não sei, mas sempre dão jeito. E eu vejo que você é bem antenada nesse ponto de ressocialização. Porque eu já vi muito advogado que fala disso. Porra, você tá advogando pro crime e você não levantar a bandeira dos direitos iguais? Você considerar o seu cliente como criminoso? Beleza, ele é criminoso, mas tem que ter justiça. A pena, ela foi, a origem da pena é pra ressocializar o ser humano. A punição é pra ressocializar a pessoa. Pra ela sair dali ressocializado, pra ter um novo estilo de vida. No Brasil não temos prisão perpétua, nem pena de morte. Então, o fundamento da pena é ressocializar. E é muito difícil a ressocialização com o sistema penitenciário que a gente tem hoje no Brasil. Não, não existe ressocialização. Existe os cagão que não tem medo de voltar e aí vai pro certo. Mas ressocializar, é só se você querer mesmo. Ontem o Didier Renan da Penha tava aqui. Ele foi preso duas vezes. Por apologia, né, Renan? Não, ele foi preso por... O pessoal acusou ele de vínculo ao tráfico de drogas. Olheiro do tráfico. Associação. É, associação. E aí eu fiz essa mesma pergunta. Falei, mano, e você que passou isso, como que fica a cabeça? Você sai com mais ódio do sistema? Como que é? Ele falou, mano, lá você fica jogado, foda-se. Comida azeda, uma cela pra oito com cinquenta e cinco. Nossa senhora. Você imagina você numa cela com cinquenta pessoas, tudo que cometeram o crime, vai falar de quê? De quando saem os novos métodos de praticar, né? Não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada. Eu tenho clientes meus que, doutora, pelo amor de Deus, fala com o diretor pra eu arrumar alguma coisa pra fazer. Porque hoje no Brasil, você trabalha três dias, diminui um de pena. Mas não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada. Ele falou que o pessoal implorava pra trabalhar lá. Implora, meus clientes imploram, vem carta todo mês. Doutora, chegou uma carta pra você. Eu vou ler, doutora, pelo amor de Deus, arruma, pede pro diretor me colocar na cozinha, lá fora, não sei o quê, alguma coisa. Quer ocupar a cabeça também, né? Ocupar a cabeça e é minha pena, né? Três dias trabalhado, diminui um, mas não tem, cara. Mas, ó, agora vem a galera que fala o quê? É só não fazer merda pra não ser preso. Se está preso, tem mais é que se fuder lá mesmo. Ah, se o nosso país tivesse educação suficiente, acho que muita gente não estaria presa, mano. Ah, se o dinheiro dos impostos fossem gastos como era pra ser, né? Se não te faltasse um convênio, se um filho seu não tivesse doente e você não tivesse o que fazer. Claro, gente, não tô defendendo bandido, eu defendo a lei. Mas claro que muitas pessoas vão pro lado do crime porque não tem oportunidade de vida nenhuma. E outra, cadeia cheia da dinheiro? Da dinheiro, porra. Pra quem? É porque eles falam que um preso gasta quanto hoje em média mensal? Mil e cacetada. Não, bem mais. Na época eu acho que era 1.700 reais já há alguns anos atrás. Não sei se é isso, tá, gente? Pra mais vezes eles dizem, ah, advogada não sabe, não sei. Sei que era mil e poucos reais. Aonde que o preço gasta isso por mês, gente? Não gasta? Como? Comida. Não tem nem comida lá. Comida da miséria, né? Caralho, 1.700 pra cada um. Porque produto de higiene a família leva. É chocolate, refrigerante, é o famoso jumbo. A família que leva. No meio da semana e no final de semana é a visita onde leva a comida pronta. Entendeu?